E mais um vídeo para o nosso canal e eu estou aqui com a Maria Davia. Oi, tudo bem pessoal? Isso, hoje nós tivemos um teatro maravilhoso aqui na escola classe 1, tá? Aqui na Guatinga. E o teatrinho falou de educação no trânsito. E ele, né, responsável por esse projeto maravilhoso, vai estar falando aqui para os inscritos do canal um pouquinho deste projeto. Bem, o nosso projeto da Trânsito Holanda, a gente trabalha com uma escola que nós temos lá no Parque Rodoviário, lá no Sobradinho. E também fazemos alguns trabalhos externos, campanhas externas para os condutores. Hoje nós estamos aqui nessa escola, fizemos esse trabalho com o fantoche, que é a Maria Davia, né Maria Davia? Oi, tudo bem pessoal? A Maria Davia, ela atua junto com o Super Faixa, que é um outro personagem que a gente aborda a questão da faixa de pedestres. Então todos os sistemas relacionados ao trânsito, né, para a segurança, para a gente poder melhorar a questão do trânsito, é abordar com as crianças. E também fazendo um trabalho externamente com os adultos. Maria Davia, fala um pouquinho para o pessoal do canal, como que é esse trabalho com você com o Super Faixa. Pois é, o Super Faixa é o meu amigo. Eu moro lá na Transitolândia, sou uma amiguinha do trânsito. E a gente ajuda as crianças a aprenderem sobre segurança no trânsito. A gente fala sobre o cinto, fala sobre o semáforo, explica algumas plaquinhas. Lá na Transitolândia a gente tem uma minicidade também, que é muito legal, e as crianças passeiam e aprendem muito. Verdade, é muito bom mesmo. E essa semana também, ontem, dia 18 até o dia 25, estamos tendo a Semana Nacional do Trânsito, onde a gente faz essa abordagem também em outras escolas, tá certo? Fazemos um trabalho no sábado agora, vai ter o Dia Mundial Sem Carro, que vai ser muito bacana, vai ser no São Paulo Comercial Sul, então o pessoal que quiser participar lá também vai ser bem interessante. e esse trabalho no trânsito, é esse o trabalho que nós realizamos junto com todo mundo. Muito bacana o trabalho de vocês, tá? E quem gostou deste vídeo, coloca um joinha aí, faz um joinha aí. Ai, Mari, 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 Mari. Muito bom, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!